Essa é a nova dança do MC Pepeca Pra colar geral, o funk faz a festa Não dá mole não, vem pra cá novinha Vou te ensinar uma nova dancinha Pai! E rolou geral, no Brasil inteiro Zap, zupe, zupe, rolou até no chuveiro Fácil de entender, difícil de esquecer Zap, zupe, zupe, quero ver você fazer Zap, zupe, zap, zupe, zupe Quero ver você fazer Solta o pancadão, DJ Danny Borges Mostra pra geral, que o nosso só é forte Zap, zupe, zap, zupe, zupe E rolou geral, no Brasil inteiro Zap, zupe, zupe, rolou até no chuveiro Fácil de entender, difícil de esquecer Zap, zupe, zupe, quero ver você fazer Zap, zupe, zap, zupe, zupe Zap, zupe, zap, zupe, zupe Quero ver você fazer Zup, 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 zup Zopi, 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 zopi